Galera, hoje estou aqui no Adoptima e hoje eu estou aqui com meu gatinho Miau Pô Bernardo, tá de sacanagem E tu é muito copião Bernardo Invejoso Invejoso, invejoso, invejoso Agora eu vou te retrancar dentro da minha casa Pronto, fica ai dentro da minha casa E você nunca mais poderá entrar na minha casa Eu tranquei a minha casa Tranquei a minha casa para Bernardo Invejosos não podem entrar, invejosos Como Bernardo, por exemplo Galera, estou precisando de uma casa nova Estou, estou quebrado, estou quebrado Liberado não dá, não liga a mínima Eu preciso ir para a escola Vou ter que levar meu gato para a escola, velho O que é 12 reais Estou quebrado, então preciso de real Que isso? Passou um carro Olha quem entrou, gente Olha quem entrou, gente Eu não acredito, velho Mas é uma baita de uma sacanagem, né Era o que faltava para mim, era o que faltava Também é um desgraçado E aqui a escola, gente E aqui? Eu estou completamente perdido nesse jogo E aqui? Galera, primeiro Bernardo Invejoso Segundo Também é um desgraçado terceiro Porque o André entrou no jogo Ele ainda chega aqui, mano Mano, o Bernardo está me tirando do cérebro Me tira que se cerca esse nome aí, velho Eu preciso dar o nome para o meu gatinho Só que eu não sei como botar Ah, é isso? Caraca Deixa minha família Eu sou um monstro Eu sou um mon... Galera Ah tá, ele perdeu já o negócio Tem gente me tirando do sério aqui, fi Todo mundo Copiando Cidade dos Invejosos Eu posso ser o prefeito dessa cidade e botar esse nome Cidade dos Invejosos Já tenho limite de amigos Mano, que sono Eu não sei nem o que eu tô gravando Passou um cara estranho ali, viu Mas eu não sei nem o que eu tô gravando nessa hora São quatro horas da tarde Quase cinco Daqui a pouco eu vou ligar pro André pra não jogar junto Se quiser ver esse vídeo Perde não, perde não, perde não Eu vou ativar o chat ao vivo Relaxa Vou ativar o chat Eu não sei como é que eu ativo o chat Ainda não aprendi a beijar estreia Eu acho que eu estou jogando sozinho isso aqui Porque nada Não está dando a mínima para o que eu tô falando Então Mano, acabei de sair daquela cidade de bosta Vou ter que voltar lá de novo Meu gato é apenas um restaurante Olha que bonitinho Caraca, o jogo copiou muito a Capituna, gente Vocês não conhecem a Capituna O Bernardo escreveu meu nome no Discord É um X9 Eu acho que eu fui desconectado Mensagem do Bernardo descarregado Eu não quero mais ficar uma chamada não Então sai Vou jogar É Pacquete de soccer Tá bem, tchau Alô Galera, o Bernardo saiu da chamada Eu não faço Menor ideia Se o André está no jogo Ele está no jogo Olha, não estou mais apertado não, gente Olha só Tô com o Money Money, fi Tô com o Money Money Tô com dinheiro pra caraca Mentira Comprar uma casa de 400 reais Pô, aí é a vida Comprar uma casa de 400 reais Isso você nunca encontra no Brasil Porque tudo caso é caro Onde é que eu tenho que levar meu pet mesmo? Aí está com sede Com sede Se o bebê está com sede Ele é algo pra beber Ah, eu tenho bebida aqui Ah, tem como dar TP na própria casa Eu não lembro disso Não sei se tem como dar TP na própria casa Acho que tem que voltar Mano, o que está acontecendo aqui? Nossa, minha mão está coçando O que é isso? Lima à venda Quanto custa? Caraca, mano Preciso de mais 100 book Não Não precisa de robots Então não Robots Nossa Ó, meu pet já está dormindo de novo Ele está com sede Ele está com sono Ele está com frio O que está acontecendo aqui, gente? Onde é que fica em mercado? Ah, a casa do André A casa do André aqui, gente Não sei nem o que tem aqui dentro Não quero não saber Depois eu ligo por aí Porque agora o meu celular está com pouca bateria Quer dizer, já descarregou já no internet Chegamos na minha casinha Chegamos Meu Deus Ele também está morrendo de sono Na vida real Meu Deus, esse bicho está com sono, hein? Pelo amor de santo Vou botar o gato aqui Pronto, o que é isso aqui? Acampamento Seu bebê quer ir acampar Leva até Caraca, meu querido Isso aqui dá 7 conto Isso aqui 18 Isso aqui dá 6 Ganhei 7 conto Levar ele para acampar Agora ele é um filhote Ah, senão morro assim Tem que ter muita responsabilidade Para cuidar de um bebê assim, tá? Eu, por exemplo, tenho responsabilidade Para cuidar de mim E agora imagina Para cuidar de um gato Mentira, eu tenho um gato Vamos derrar o seu meu compadinho, tá? Mano O que está acontecendo, velho? Estou sentindo Negócio estranho Estou morrendo de sono, cara Estou gravando nessa hora Por quê? Vamos boa Não quero ir para a festa, cara Não quero ir para a festa Onde é que leva ir para acampar mesmo, gente? Eu estou perdido nesse mapa Eu não lembro mais o que é real O que é real nesse jogo Tem brinquedos aqui Mas não é isso que ele quer fazer Eu vou dar Ele está com fome Mano Tu está com fome Tu está com Que barriga é essa, hein, filho? Tu aguenta comer um ônibus Caraca, mano Bicho de fomeado igual eu Alimentar de novo Mano, ele agora está com sede Olha o André aqui Oi, André Eu não tenho a família do André Mas agora eu sou o tio dele Eu sou o enteado do André Olha só como é que eu falo bonito Mentira Isso é super normal Caraca, gato fedido do caramba Como é que eu volto para casa aqui Não tem como dar TP Dar para casa Gente, eu estou com o preço muito perdido Nossa senhora, maluco O que é isso aqui, velho? Mano, eu estou vendo as coisas A cada aleatória, mano Agora você quer tomar banho Ah, vai tomar banho aqui, ó Nossa Não cuide Não cuide do seu gato assim, tá, gente? Isso é errado Eu sou o pai dele agora Eu sou o pai do André Era para eu ser Ei, o bicho está doente Era para eu ser o tio Mas não Caraca, que, 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 que Mano, esse gato fica doente Gente, não, 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 não Olha que belo exemplo que eu estou dando Definitivamente isso aqui não é o hospital Vambora Eu estou perdido Acontece em Limas Onde é que eu Acho que é aqui, não é não? Ah, o hospital Hospital Hospital, hospital Hospital, hospital Hospital, hospital Hospital, hospital Cheguei, hospital E aí, meu Esqueleto rumbeiro Vambora Outro esqueleto rumbeiro Por que que esses médicos Tem nome de órgão? Esse aqui é joelho Que é parte do corpo Esse aqui é uma mulher Que tem um Que tem o nome de órgão Não é aqui não Definitivamente É aqui Meu pai amado O André está aqui O André está aqui, gente E Andrezão Capitul É uma gatinha Capitul Capitul Voltou Capitul Voltou Capitul Capitul Tá mais Caraca Eu não vi Fui com a família dele Que isso, gente Ok Agora ele está com sono Com um soninho gostoso Mano O que está acontecendo aqui Eu sou papai Mano Eu tenho 12 anos só de idade Eu só tenho 12 anos Quem que é 12 Quem que é pai com 12 anos Bom, eu só tive com 12 anos Eu tenho irmãos Dois apenas Não Eu estou contando tudo o supermercado da pessoa nesse jogo, né, gente Sou muito chato E o vídeo está acabando Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Tô zoando Tô zoando Falta um minuto pra acabar ainda Calma Ou 20 segundos Eu só estrago o vídeo Eu só estrago o vídeo Que isso Mano Mano O que está acontecendo? Tá bom Agora, meu gato Está com sono Ele precisa Descansar Ele Eu só estrago o vídeo Para vocês Descansar Diga-se Gostos Diga-se 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 Espero que vocês tenham gostado Falou Obrigado Deu trabalho Falou Falou Falou